Olha em mim, no palco todo dia ele vê Hoje eu vi, começam tocando na CB Salve, salve tropinha, vocês viram a música que passou no começo? Em breve o lançamento, dia 20 agora já vai estar disponível Vou liberar o pre-save pra vocês O vídeo de hoje vai ser só sobre o Samuel Mas antes de começar esse vídeo já deixa o like, escreve no canal Já deixa o comentário pra fortalecer Mano, o Orochi falou sobre a situação do Samuel e tal E chegou a comentar em relação a campanha da maquiagem que ele fez Só que a gente vai dar um contexto a mais pra vocês de tudo, beleza? Então já clica no botão do like Vamos pro começo de conversa O Samuel né, ele lançou aquela música que alguém conseguiu entender Aí depois ele tinha que lançar a campanha de maquiagem Só que vem de uma semana que ele tava meio que sendo cancelado e tal Cara, muito do cancelamento do próprio Samuel é da homofobia, tá ligado? E olha que o moleque nem é gay, tá ligado? O moleque é hétero e tá sofrendo homofobia Imagina como é que é a situação pra quem é, tá ligado? Daí disso vem, tipo assim, a rapaziada que não curte, tá ligado? Junta a rapaziada que tem essa parada da homofobia O moleque representa a parada dele, cês tão ligado, né família? Ele veio numa semana que tava sendo hateado e ele lançou a campanha da maquiagem E foi, fiz no estúdio, mandei o projeto pra eles e eles amaram, tá ligado? Falaram, mano, tá muito foda, tá muito boa, tá ficando na cabeça, tá chiclete Tá falando do que a gente queria que falar Tá chiclete A gente foi, fez, gravou, gravou os takes Enfim, seguiu, isso já faz tipo um mês eu acho Aí mês depois eles me ligaram, falando Mano, tá na hora de postar a campanha e tal Minha equipe entrou em contato e falou que tava na hora de postar a campanha E eu tava ganhando muito hater Aí tipo assim, eu tava uma semana inteira sendo cancelado todos os dias Aí foi uns 4 dias seguidos sendo cancelado Aí no quinto dia, me mandou uma mensagem e falou Mano, a gente vai postar a campanha de maquiagem Eu pensei, fodeu Imagina Eu pensei, mano, fodeu, os caras querem me matar Aí postaram a campanha e tal E enfim, primeiro dia foi suave Aí no segundo dia, o pessoal de fora da bolha começou a compartilhar Como se fosse uma música que eu lancei, tipo um projeto meu Tipo, ah, chamo El, ninguém precisa de padrão, single E aí o pessoal cai muito em cima Porque tipo assim, não vê que é uma campanha de maquiagem Acha que é tipo uma música que você tá lançando Que é um projeto seu e que essa é sua Tipo, que é um som seu Mas eu acho que o sol vem Tipo, mano, como é que esse moleque tá fazendo uma música sobre maquiagem? E aí começou tipo todo mundo a xingar Ao mesmo tempo que todo mundo começou a xingar Todo mundo começou a escutar mais a música Começou a ficar a música mais na cabeça Tipo, a música que alguém conseguiu entender Tá consumível, mano Até porque ficou brava a rima lá da batalha Alguém conseguiu entender Lançou lá na batalha e ficou brava, mano Agora a campanha da maquiagem foi foda Até porque foi uma publicidade Foi pago, tá ligado? Pra fazer acima ali E a intenção é vender, mano Eu tenho certeza, mano Que essa campanha foi lá em cima Vou até abrir o Google aqui, mano Pode-se dizer que a campanha dela deu certo, tá ligado? A gente abriu o Google Trends aqui dos últimos 90 dias E olha como é que tava o nome da Luna Beery, tá ligado? Depois que lançou a música com o Samuel Aí no começo de outubro Foi subindo, foi subindo, foi subindo, subindo Olha só como é que tá até hoje, mano O Homem da Mina que fez a campanha E o Orochi passou essa visão sobre isso, né, mano? Que eu nunca vi, mano Ninguém fazer uma publicidade com música E a música ficar em alta dessa forma, tá ligado? Eu nunca vi, eu nunca vi Eu nunca vi E quem fez uma música Ela não precisa E a música liberal O último do Brasil O 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 que eu acho que é para quem quiser? Cuar! Para o senhor fazer o contra? É para quem quiser, é para quem ser o teuhão do PT. O que eu acho que é para quem quiser? Olha o cuidado do coração melhor, barulho do solo metal. Eu acho, vou achar. Eu acho, vou achar.